Ah, já está gravando? Sim, o episódio da Lucastão já começou Oba! Ei, público super jovem, olha, pela primeira vez os vilões venceram Ah, sim, 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 sim Porque o novo filme do Lucas Neto foi um fracasso Ninguém assistiu! É isso! Ou eu assisti Fica quieto, vampiro Ninguém pode saber que nós assistimos e que amamos Sim, foi muito divertido No novo filme do Lucas Neto, todos os vilões se uniram para acabar com ele Ei, você que está assistindo a gente E eu tenho certeza que você ainda não viu o filme Lucas Neto, hein? O plano dos vilões, não é mesmo? Olha, você está de parabéns Já chega! Ah, eu vou fazer a operação Não, não Ai, socorre! Podia fazer alguma coisa assim Ai, socorre! 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 Público super jovem Público super jovem Vocês vão assistir o meu novo filme Vocês vão assistir o meu novo filme O plano dos vilões? O internet para saber como é que faz Olha só Você pode ver esse meu novo filme hoje Pelo NetNow e todas as plataformas digitais Me ajudem, público super jovem Bora mostrar para esses vilões a nossa força! Agora eu preciso desligar Eu tenho que encontrar o dono desse celular aqui Que os vilões roubaram Valeu! Um quilo de meleca de dragão Um punhado de unhas cortadas Ah, precisa agora de 200 gramas de cabelo de sovaco E um pouquinho de açúcar Os aventureiros vão adorar o meu novo feitiço Ah, está pronto Está pronto Esse bolo não é um bolo qualquer Porque ele tem o feitiço Faça o que eu quero Quem comer um pedacinho desse bolo É só dizer as palavras Bolo delicioso! Ai, e a pessoa que comeu Vai fazer tudo o que eu mandar Oi, pandinha! Nossa, que bolo lindo! Me dá um pedaço! É claro que não, seu vampiro sem dente Esse bolo é para os avetos Desculpa, vampiro! Eu vou te dar uma provinha Mas é só uma provinha Tá legal! Posso? Deve! E aí, vampiro? Gostou do meu bolo delicioso? É delicioso, pandinha! Eu adorei! Sim, gostou! Então dança para mim Dançar para você? Por que eu faria isso? Mas eu já estou dançando! Agora pula bem alto! Por que eu estou fazendo isso? Eu não consigo me controlar! Ai, o feitiço realmente funciona! Os aventureiros não perdem por esperar! Para de pular! Eu, hein! Por favor, vampiro! Agora você vai comigo Até a cidade da alegria Porque nós vamos fazer Uma entrega de bolo Gargalha comigo! Aqui está ótimo! Agora é só esperar Que já já Uma aventureira aparece E finalmente Eu terei a minha vitória Sobre eles! Pandinha Você realmente acha Que os aventureiros Vão comer esse bolo assim? Do nada? Não estraga A minha felicidade Seu vampiro sem dente Eles vão comer sim! Afinal Quem resistiria A um bolo assim? Tão lindo e apeditoso? É! Isso é verdade! Ei! Ei! Olha! Está vindo alguém ali! Vem! Vem! Esconde! 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 Ai! 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 Que bolo lindo! Pois é! A gente podia pegar um pedaço, né? Não! Ô Pedro! Está piradinho, ué! A gente nem sabe De quem que é esse bolo! Vocês não acham esquisito? Um bolo assim Sozinho Sem ninguém É! Realmente É estranho Quem ia deixar esse bolo aqui sozinho? Bom Eu não sei Eu só sei que eu quero Só um pedacinho Só uma mordidinha Não! O que a gente tem que saber É de quem que é esse bolo E por que ele está aqui Já sei! A gente pode chamar o Aventureiro Verde Aí ele descobre o que tem nesse bolo Com os adereços tecnológicos dele Ai! Ótima ideia, Manu! Mas aí quem é que vai tomar conta do bolo? Eu posso ficar! Eu posso ficar! Talvez, pode ser Hum... Tem certeza? Gente! Vocês não estão confiando em mim! Eu acho que esse bolo não tem nada demais Eu acho que está tudo bem Mas tudo bem Vamos lá chamar o Aventureiro Verde Fiquem à vontade Tá bom Mas a gente volta logo, tá? Maravilha Vai lá, gente Não come! Não, tudo bem Ai, esse bolo é tão lindo O pessoal pode até falar que ele parece ser do mal Parece ser ruim Mas ele parece tão delicioso Tão do bem Tão galera Oh, não! Pandora e Vamp O que vocês estão fazendo aqui, hein? Ah, eu já sei Vocês estão querendo invadir a Cidade da Alegria, né? É Mas eu não vou deixar Com licença, Aventureiro Amarelo Antes disso aí Eu queria saber uma pequena coisa O que você achou desse... Bolo delicioso? Ah, o bolo? Eu adorei o bolo Tava uma deli... Ai, 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 ai Pandora Não me distraia Ou eu, você, o quê? Ou eu acabo com vocês Parado! Funcionou Funcionou, pandinha Só mais um teste Aventureiro Amarelo Danse Ah, que du... Ai, o que que tá acontecendo comigo? Eu não consigo, eu não consigo parar de dançar Ai, você está enfeitiçada Você comeu o bolo enfeitiçado da pandinha E agora vai ter que fazer tudo que ela mandar Ai, não, eu não vou fazer nada que vocês mandarem Ai, os aventureiros estão voltando Vamos fugir daqui Aventureiro Amarelo Você vem com a gente Vamos! Eu não vou pra lugar nenhum Ai, aqui, Vini Esse é o bolo que a gente estava falando Ué, mas cadê o Pedro? Ué, ele falou que ia ficar aqui vigiando o bolo Ih, gente Eu acho que alguma coisa aconteceu É melhor olhar logo esse bolo Não toquem nesse bolo, aventureiras O que houve? Ele está enfeitiçado Ai, eu sabia Ai, e quem poderia fazer um bolo enfeitiçado? Pandora Ai, e o meu irmão? Onde será que ele tá? Será que ele tá enfeitiçado? Deixem isso comigo Eu posso tentar rastrear o Aventureiro Amarelo E criar um antídoto pra esse feitiço Ai, boa Achei! O Aventureiro Amarelo foi por ali Ai, e o antídoto? Ah, isso eu posso criar E depois a gente procura o Aventureiro Amarelo Vamos! Ok, vamos Já limpou tudo a Aventureiro Amarelo Olha que eu quero tudo bem limpinho, hein? Sabe de uma coisa? Eu não sei como é que eu fui comer aquele bolo enfeitiçado Também, como que eu ia saber, né? Era tão delicioso, tão apetitoso Eu sabia que você não conseguiria resistir ao meu bolo delicioso Pondinho, manda ele fazer alguma coisa, sei lá, dançar Conta uma piada, eu quero me divertir, vai! Ah, Pompi, eu também quero me divertir Aventureiro Amarelo Conta uma piada Pode deixar, eu sou muito bom com piada Olha só, por que que o pinheiro não se perde na floresta? Ah, quem sabe? É porque ele tem uma pinha! Gente, pinha, pinheiro, mapinha Olha só, essa aqui é boa, hein? Se segura, panda! Por que que a plantinha foi no hospital e não foi atendida? É porque ela só tinha médico de plantão! E era plantinha, né? Vamos ir, minha turma! Vocês conhecem o site do Cavalinho? Não? É www... www.com.com.com... Que assunto é o cavalo! .com.com... Chega! Eu não aguento mais essas piadas horrorosas! Pondinho, agora manda ele dançar! Deve ser melhor! Oh, Pompi! Aventureiro Amarelo Não faça isso! Dança! Eu não vou... Olha só, as minhas piadas são muito boas, viu? Vocês que não têm senso, Dilma! Gente, olha lá, é o meu irmão! Mas o que ele tá fazendo? Eu acho que ele tá dançando! Dançando? Eu não chamaria isso de dança, ele é péssimo! Ah, Aventureiro Amarelo, chega de dança! Agora, cante uma música pra gente! Isso, isso! Uma de sucesso que todos adoram! Ser aventureiro também é ser companheiro Use o seu poder pra vencer o mal Nada pode nos parar Já sei! Ei, esse é o feitiço! Ele tá sob o controle da Pandora Mas como é que a gente vai fazer pra dar o antídoto pra ele? Preciso que vocês o segurem pra mim Ok, vamos! Ei! Não é essa música que eu queria escutar! Ah, é? E qual música você queria escutar então, pandinha? Olha! Olha! Os aventureiros! Olha só o que temos aqui! Liberta o nosso amigo, que a gente deixa você sair livre dessa! Nananina, não! O Aventureiro Amarelo agora é meu! E ele fará tudo o que eu mandar! Você não cansa de fazer maldade não, Pandora? Que nada! Ela adora! Obrigada, Vamp! Aventureiro Amarelo! Use o seu poder contra as aventureiras! Se prepara, Manu! Me desculpem, minhas amigas, mas... Eu não consigo me controlar! Pedro! Não, Pedro! Não! Vitória, um bolo! Por favor, Vitória! Um bolo! Vitória! Boa, Vitória! Ai, me solta! Isso, Manu! Segura ele bem forte! Ai, vai logo, Aventureiro Verde! Eu não vou aguentar por muito tempo! Me solta! Fica quieto! Que isso, quietinho! Não, quietinho não! Quietinho não! Vem! Vem! Pronto! Pode soltá-lo! Esses aventureiros sempre querendo acabar com o meu plano! Amarelo! Atacar! Atacar! Eu tô livre! Eu tô livre! Finalmente! É, graças ao antídoto do Aventureiro Verde, né? Você não vai mais ter que obedecer as ordens da Pandora! E agora, Pandinha, o que que você deseja? Opa! Acho que deu ruim! Não, meus amigos! Deixem que eu faço isso! Nossa, mas que bolo delicioso! Vambi, pode abanar mais forte, por favor! Tá muito calor e eu preciso de mais vento! Pandora, uvas! Aventureiro amarelo, você não perde por esperar! Eu vou me vingar! Não irritar ele, Pandinha! Muito bem, Vamp! Você sabe das coisas! Pandora, eu quero... Pandora, eu quero um pedaço de bolo! Bolo! Porque esse aí não tá enfeitiçado! Vamos, rápido! Rápido! Vai, bolo! Pandora! Vai devagar! Vai no carinho! Eu, hein! Você assistiu Lucas Tum! Agora, se inscreve no canal Lucas Tum e mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas! Aqui, você pode viver o seu sonho! E aí, você pode subscrever! Tum! 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 Tum!